Projeto 366, episódio 58, hoje é dia, hoje é dia 27 de fevereiro de 2024, estamos falando diretamente de Melbourne, na Austrália, mais precisamente do bairro de Footscray, vou mostrar para vocês um pouco do bairro, estou com tempo hoje, são 4 e meia da tarde, o calor está batendo forte, de manhã fui trabalhar 6 e meia, 12 graus, ao longo do dia bateu 30 meus amigos, 30, haja coração, haja corpo, haja saúde para aguentar essa troca de temperaturas ao longo do dia, vou mostrar para vocês aqui um pouco do comércio aqui, que é uma área central, um bairro, um comércio aqui, um mini centro aqui, o pessoal esperando o busão ali, tem o Tram aqui, olha uma loja aqui, tudo, tem tudo, tem tudo, tem loja de asiático aqui, olha lá, tem tudo meu irmão, tudo, 5 dólares, 2 dólares, se está precisando vem aqui, tem na rua aqui, pode deixar, tem segurança nenhuma, segurança zero, mais uma lojinha, uns potes aí para colocar umas plantas, pode tirar um 2 aqui, pessoal fazer esse vídeo aqui na rua, porque eu estou voltando para casa e já fiz 3 ou 4 vídeos de casa, casa não está 100% conforme vocês verificaram, mas estamos chegando lá, estamos chegando lá, mais um tempinho aí, vai estar tudo certo. hoje, terça-feira, dia bom aí, trabalhamos, trabalhamos 9 horas aí, um dia bom, tá? Cara, vou falar um negócio para vocês aqui, o que a gente percebe aqui, e não estamos no CBD, tá? Não estamos no CBD, no centro de Melbourne, mas é uma diferença entre o centro de Sydney Melbourne, para o centro de Melbourne, questão de limpeza, tá vendo? Infelizmente, moradores de rua aqui nessa parte, em Sydney tem? Tem, mas aqui não é nem o CBD, tá? Aqui não é nem o CBD, e a gente, eu e Luana, percebemos que tem uma quantidade maior, tá? Infelizmente, sujeira, mendigos aí pela rua, tá? Esse aqui é um dos bancos, dos maiores bancos, junto com o Comer Alphibank, tá? A-N-S, A-N-Z, tá? Mas, aparentemente, é tranquilo, a gente não vê nenhuma situação de, que nem o Brasil, né? Infelizmente, de estar gravando aqui, e o cara vir e tomar. Pode ser que eu seja sorteado hoje, né? Mas, não vai ser não, não vou ser não. Pessoal, conforme vocês acompanharam aí, algumas semanas atrás, né? Na mudança para Melbourne, fui roubado, né? Furtaram minha mala, com alguns equipamentos do meu carro, e na força do ódio, na força do ódio, putaço ainda, toda vez que eu falo disso. Olha que legal essa rua aqui, cheio de grafite. Na força do ódio, tá? Todo dia eu desejo que quem me roubou, quem me furtou, se lasque muito. Essa é a verdade, tá? Mas, pelo menos a câmera, eu vou precisar. Então, já estou vendo algumas possibilidades de câmera, né? Porque minha ideia, daqui duas, três semanas, estou atrasando um pouco, né? Estou jogando um pouco mais aí para o meio de março. Final de março, Carlos, a Mari e a Luana estão aqui. Olha o busão. Estão aqui, então, vamos ver se a gente consegue fazer um podcast com todo mundo lá. Principalmente com a Luana. A Luana vai contar a história dela, da área de marketing. Já tem um visto aí que vai dar a possibilidade no futuro dela pegar um visto, uma cidadania, um visto permanente. Ela vai contar o... Tomara, ela falou que vai... Ela topou, né? Mas tomara que ela participe do podcast e conte aí um pouco da sua experiência para a gente compartilhar com o pessoal que está chegando aí. E assim como eu, imagina eu, há cinco anos atrás, vendo um podcast com uma pessoa da minha área que conseguiu, né? Conseguiu aquilo que a maioria deseja quando chega aqui, tá? É ficar aqui na Austrália e fazer o passo a passo aí para comprovar a profissão, qual é o passo a passo para dar entrada, né? Ser convidado, enfim. Vamos entender um pouco de como funciona. Então, a ideia é fazer um podcast aí. Meio de março, final de março e depois abril já semanalmente. Enfim, vamos montar um cronograma legal aí e vamos fazer conteúdo. Tá? Vamos fazer conteúdo. E para isso, no mínimo, como tudo é eu lá que faço, né? A Luana ajuda um pouco. Mais edição e tal, tudo é o que faço. E para ficar um negócio legal de como já estava, né? Como já estava antes de eu ser roubado, de eu ser furtado com três câmeras. Tá? Com três câmeras. Então, eu vou tirar um dinheiro aqui. Mostrar para vocês como funciona o banco, né? Eu já falei em um vídeo no Instagram. Essa parte aqui é surreal. É uma das partes que, quando eu cheguei aqui na Austrália, cara, mais me chamou a atenção. Mais me chamou a atenção. Porque você chega aqui no banco, ó. Com o Melf Bank. Aqui, ó. Cara, bem, tá vendo? O bairro é bem... Olha o grafite ali. Free Palestine, enfim. Olha o bairro aí. Não é aqueles bairros, bairros, mas tá bom, né? Aí, ó. Olha só. O cara tá tirando um dinheiro ali. Eu vou lá tirar. E... Olha só. Cadê o segurança aqui? Cadê o segurança? Tá aberto até das seis às dez. Cadê o segurança? Isso aqui é de dia, tá? É... Acho que fechou às quatro. Fechou às quatro da tarde. Às nove e meia às quatro. Sábado fechado e domingo fechado. Alguns lugares, esse banco aqui, o Melf Bank, que a gente usa é aberto aos sábados. Mas, você entra aqui, que foi uma das coisas que mais me impactou quando eu cheguei. Não tem nenhuma segurança. Armada, né? Armada. Tem a segurança? Possivelmente tem caminho e tal, mas não tem a segurança armada. Então, pessoal, é isso. Mostrar um pouco aqui da região, ó. Aqui é o Keymart, ó. Que eu vim buscar o material semana passada. Vocês viram? Eu vim com a Luana, depois eu vim sozinho buscar. Aí um pouco aqui da região. Não. Mini centro aqui. É o... Food's Great. Food's Great. Tá, então, vou pegar o dinheiro. Mas é um ponto aí que... Caraca, quando eu cheguei lá no centro de Sydney, eu falei, cadê a segurança, né? Cadê a arma? Cadê a segurança? E não. Não temos segurança armada. E é bem comum caixa eletrônico assim, ó. Na rua. Tá vendo? Na rua. Segurança zero. Aí é isso. É Austrália. Tá? Vou mostrar pra vocês. E é isso. Vamos finalizar esse vídeo aqui. E vamos seguir. Seguir pra casa. E, para a minha felicidade, essa casa aqui é 5... 5, 7 minutos mais... Chego mais rápido em casa do que a outra. A outra era 23, 24. Se der tudo certo, essa casa aqui... Ontem eu fiz em 13. 13, 14 minutos. Olha que beleza. É um sonho. É um sonho, cara. Tá sendo um sonho isso aqui. Mas, enfim. Bora lá pegar o dinheiro e ir pra casa descansar. E vamos ver se a gente faz algum conteúdo ainda hoje aí no computador. Vamos começar a usar aí.